Acompanhando aqui pela RTC, o Sírio com o Fábio 7, Catarina 5, Ted 9, Natan 14, Caião número 11, o técnico Luiz Armando Ciro, que aliás está também dirigindo o time principal do Sírio, passando por uma reformulação muito grande e deve contar com alguns jogadores que estão nesta equipe aqui para a próxima temporada, casos aí do Tedinho e outros que você vai acompanhar durante este trabalho. O Continental Parque Clube, que também faz um trabalho de renovação muito sério, um trabalho de base muito importante, começa com o Marcelo Meia 12, Alexandre 7, Antônio Carlos 11, Fernando número 13 e Carlinhos número 15, o técnico Enio Vecchi. Na arbitragem o Alberto Lapoian número 1, aliás o apito de ouro do ano de 84, eleito pelos jornalistas que acompanham o basquete e ao lado dele o Antônio Carlos Zafini, outro bom arto da Federação Paulista de Basquete. Na mesa, 30 segundos para José Constanzo Neto, o cronômetro de Pedro Gonçalves e a apontadora Cíntia Zuliani. Aí o Sírio trabalhando. Dois pontos para o Sírio que vira em cima do Continental. Dois Sírio, um Continental. Faltando 19 minutos para o encerramento deste primeiro tempo. O Sírio vai ganhando, dois a um. Ele pode fazer mais dois agora, Tedinho. Passando rápido pela ala direita, foi no fundo, soltou a bola, recuperação do Continental. A liga o jogo ao perto do Lapoian e marca a falta. Falta que favorece ao Continental. Falta do 5, Catarina. Trabalha o Continental lá pela direita. Boa recuperação do Catarina. Tem uma falta no jogo, Catarina. Tedinho. Dando velocidade. Puxando rápido contra-ataque e conferindo dois pontos mais para o Sírio. Quatro Sírio, um Continental. Mais dois pontos para o Continental que vai a três agora. E nós estamos recebendo aqui a visita do professor Claudio Mortário. Homem que já dirigiu a seleção brasileira, sabe tudo de basquete. E acompanhando, é claro, né Claudio, com muita atenção, este juvenil. Porque afinal de contas daqui vão sair os jogadores que estarão aí no Corinthians, no próprio Sírio que você dirigiu até bem pouco tempo, Monte Libro e outras equipes. Sem dúvida, estamos aqui fundamentalmente acompanhando o basquetebol, que é a nossa atividade. Mas aí estamos momentaneamente parados. E é uma análise mais profunda do que representa a nova regra em termos de movimentação. É a primeira experiência que nós estamos tendo a nível de equipes um pouco mais de idade, que é exatamente juvenis. E daí tirar uma base em termos de percentual do que o basquete ganha com as novas regras. Duas excelentes equipes que fazem um trabalho de base muito sério, né? Exatamente. Chegaram as finais, as duas equipes, chegou as finais, as duas equipes que realmente melhor se apresentaram durante todo esse torneio. Eu tive a oportunidade de acompanhar todas as rodadas. E Sírio e Continental, na realidade, as duas melhores equipes, tecnicamente, em termos de valores também. E hoje devem fazer uma final realmente espetacular. Muito bem, o Continental tem 5 contra 4 do Sírio. 17 e 27 para o encerramento deste primeiro tempo. É o Catarina. Catarina, mais uma vez, pela esquerda. O Sírio trabalha. Andou. Andou o Fabinho. E aí? 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 Você vê de passagem o técnico do Sírio, Armando Sierro, reclamando bastante. Aliás, os dois técnicos, né? Decisão, jogo muito nervoso. E todo mundo querendo catimbar, querendo tirar o máximo da sua equipe. Aí o Tedinho puxando o contra-ataque, soltando. E o Sírio chegando a 2 pontos mais. Vai a meia dúzia contra 5 do Continental. Não valeu. Estava paralisando o jogo. Mais uma falta do Catarina. É a segunda dele, das três coletivas que tem o Sírio. Meia dúzia, meia dúzia. Alexandre desperdiçou a segunda. Mas o Continental briga e vai a oito. Conseguiu três pontos. Poderia ter conseguido apenas dois, né? Se tivesse sido convertida no segundo lance livre. Bom, Mortar, é sempre bom a gente lembrar as novas regras, né? O arremesso da linha grande valendo três pontos. Ali no garrafão agora, 70 centímetros, né? A separação para o lance livre. Os 30 segundos praticamente não existem, né? Porque o jogador adversário toca a bola, mas o tempo continua correndo. Não é revertido, como era antigamente. E a compensação no lance livre, né? Bem, o telespectador já pode acompanhar. Eu acho importante se aspectar. Aquela área, para quem tenta ver a cor, seria a área amarela? Ou a maior área em relação ao futebol de salão, por exemplo? Todos os lances consignados além dessa linha já estão valendo três pontos. Nos lance livre também vão sentir a modificação que não existe mais o arremesso de três por dois. Que o jogador tinha a chance de derramar um que teria mais uma oportunidade. Agora, são dois arremessos. Se o Afal foi conseguir, dentro do espaço restrito do garrafão, se for além dos três pontos, aí sim o jogador chutará três lance livre, mas podendo fazer os três e somando três pontos. Quanto ao Cronópolis, 30 segundos. Vamos ver como essa bola, por exemplo, onde vai restar só a equipe do Conjentão, 18 segundos, porque houve um corte técnico de bola. Houve uma valorização da defesa, que é um dos fatores principais em termos de mudança de regra, valorizar a defesa. Então, o Continental teve apenas 18 segundos para trabalhar esse ataque. São as mudanças mais acentuadas a partir de agora. E nós vamos, com o decorrer da partida, salientando outros aspectos. Para vocês, técnicos, isso aí atrapalhou muito, o jogador estreou muito. Já existe, assim, uma assimilação bastante boa com relação às novas regras, ou as adaptações mais querem? Bem, era claro que a alteração em termos de trabalho técnico será muito importante. Você pode sentir que tanto o Continental como o Sírio fazem uma marcação mais pressionada, dificultando mais o ataque em termos de movimentação de bola, em termos da distância dos três pontos. Mas, fundamentalmente, a individualidade do atleta, a habilidade de cada um, passa a ser um fator altamente importante também, porque o espaço físico da quadra é maior, apesar de não ser o caso dessa quadra, ela não tem a dimensão máxima, mas, de qualquer maneira, o trabalho de um contra um fica bastante evidenciado, e, consequentemente, o trabalho de habilidade e de versatilidade de cada atleta. Bom, a quadra de basquete pode ter duas medidas, né, Cláudio? A FIBA estipulou agora uma... O máximo seria 28 por 15, que é a medida oficial em termos de competições internacionais, 26 por 14, e até nós temos quadra de 13 metros de largura, que a FIBA também aceita. Só que, tecnicamente, não é uma quadra perfeita, porque, como o telespectador pode notar, não vai haver a oportunidade de se conseguir. Os três pontos, dali é que sair quase paralelo à linha lateral, porque vão sobrar só 25 centímetros, e, é claro, aí 25 centímetros não é espaço suficiente nem para um pé de atleta, né? Então, a coisa fica difícil nos 13 metros. Mas, de qualquer maneira, em termos de não se precisar atualizar todos os ginásios, a FIBA autorizou os ginásios até 13 metros menor, mas, oficialmente, a quadra passa a ser 28 por 15 metros. Muito bem, esse é o professor Cláudio Mortari, técnico de basquete, acompanhando conosco esta decisão entre Esporte Clube Sírio e Continental Parque Clube. Decisão do Juvenil. O Sírio é tricampeão paulista, tricampeão brasileiro e campeão estadual. No Juvenil. Continental bate-bola aqui pela ala esquerda. Contra-ataque do Sírio. Soltando e conferindo dois pontos mais o Fábio. Mortari, você tem um retrospecto, assim, dos dois times que estão na quadra, em termos de Juvenil, conquistas e tal? O Sírio, na verdade, tem se apresentado bem nesses últimos anos. O último campeão do Estado, o campeonato paulista foi vencido pelo Monte Lima, o Sírio foi o campeão do Estado. E mais do que o Continental tem sido uma equipe que sempre tem brigado de gol para gol em todas as últimas competições finais. E o Sírio, realmente, inclusive, chegou a ser campeão brasileiro, perdeu o título ano passado para o Palmeiras, que acabou sendo campeão da Taça Brasil. titular, isso que o Sírio poderá recuperar na disputa desse ano agora, já que adquire o direito em função da vitória no último Estado. Aí você está vendo o placar do jogo. 4,55 para o encerramento deste primeiro tempo. O Continental, 32. O Sírio, 39. O Continental tem sete faltas coletivas do Sírio, 8. E o Continental pode chegar a mais dois pontos agora. Aí o número meia dúzia, Marcelo. É bom lembrar que o Continental dá muita sorte com esse nome, Marcelo. Teve o Marcelinho, já um excelente armador, foi promovido aqui, principal, esteve muito bom. E o outro Marcelo aí, pintando muito bem. Esse é o Marcelinho, número meia dúzia. Aí, o time do Sírio. Olha o Continental. Dois mais para o Continental, que vai a 35 agora. Dedinho puxando o contra-ataque. Aí o Sírio gastando tempo. Wilson. Bem no rebote o Continental. Marcelinho no contra-ataque. Dois pontos mais e o Continental chega a 37. Apenas dois pontos de vantagem para o Sírio agora. Wilson. Aí no Wilson. Podia ter chutado, preferiu o passe e a bola acaba ficando presa no garrafão do Continental. O Esporte Visão agora pela RTC começa todos os domingos, 3 da tarde. E vai até as 5, onde você vê o que de melhor aconteceu na semana. Sempre um evento importante ao vivo para você. Seu Esporte Visão pela RTC. Todos os domingos, 3 da tarde. Vem o Sírio. Dedinho. Tomou a roda do Marcelo, meia 12. É, Mortário. Não dá para fazer uma previsão de quem pode abrir nesse jogo. É uma decisão. Os jogadores agora começam a encontrar o estado emocional, não é? E é um jogo tecnicamente muito bom. É um jogo que as equipes, inclusive, são muito semelhantes. De muita velocidade, o Marcelo pelo lado do Continental e o Ted pelo lado do Sírio. Realmente dá um ritmo muito intenso a partida, não é? E a partida segue absolutamente igual. O Montilu já teve uma vantagem de 5... O Continental já teve uma vantagem de 5, 6 pontos. A vantagem é essa que passou para o Sírio. É um jogo que está um pouco mais equilibrado, com excesso de foul. Eu acredito que nós não estamos controlando aqui. Mas acredito que pelo menos 12 a 13 foul por equipe. Quer dizer, uma média de 26 a 27 foul no primeiro tempo, que é uma média muito alta. E dois times altos também, não é? É, são equipes que se equilibram bastante fisicamente. São equipes bem parecidas até. E a partida segue absolutamente igual. A partida é essa que, na minha opinião, deve definir só nos últimos 5, 6 minutos dessa partida que alguma equipe poderá, de repente, ter a partida às suas mãos. Bom, geneticamente o basquete está ganhando muito também. Porque a medida, a tendência é que o Serumano continue aumentando a estatura, não é, Cláudio? Pelo menos já foram feitos estudos nesse sentido. E nós lembramos que a coisa de 15 anos atrás, o Brasil tinha um bom basquete, mas tinha deficiência na altura. E a preocupação é tão grande com esse aspecto de desenvolvimento físico do ser humano, que o próprio basquetebol, essa mudança de regras, basicamente, ela visa uma equivalência do jogador baixo também. Ou da oportunidade ao jogador baixo também ter o seu momento de jogo. Muito bem, esse é o professor Cláudio Mortari, um estudioso do basquete conosco aqui, vendo o Continental e Sírio decidindo o juvenil de basquete. E olha o Continental chegando aí e soltando dois pontos, mas chegando a 39. 39, Continental, 43, Sírio. 2,52 para o encerramento deste primeiro tempo. Você vê aí o Sírio batendo bola de longe, tentando três pontos. E o Continental ganha o rebote. Marcelinho agora. Cobertura com o Fernando, Marcelinho, de longe. Recuperação do Tedinho, ele puxa o contra-ataque pela lá esquerda. Fez a finta. O Samba não deixa ele conseguir dois mais, o Sírio vai a 45. Jogo tecnicamente muito bom, muito corrido, muito disputado. As equipes bem encostadas, taticamente, na quadra. Mal. Cláudio Mortari. É bom ter aspecto sentindo também que, em função das mudanças, o placar, em termos numérico, passa a ser um placar um pouco mais avantajado sempre. Em função das paralisações, dos lances livres, da velocidade de ataque um pouco maior também, todos os placar passam a ser, a partir dessa nova regra, um pouco maior, em função, inclusive, do decréscimo do bolo de foco, que passa a ser sete. Do tempo de ataque que a equipe tem, que corta os 30 segundos, então aumenta um pouco o tempo de jogo no seu todo. Muito bem. Observações interessantes. Quem vive aí? O Cláudio Mortari não entende pouco de basquete. Você teve quanto tempo na seleção, não, Cláudio? Foi na seleção de brasileiros do Brasil, dirigiu por cinco anos. Voltei em 83, dirigi mais uma competição. Seleção brasileira de adultos por três anos. É um técnico vencedor, né? Sem dúvida. 1,54 para o encerramento do primeiro tempo. 41 Continental, 47 Esporte Clube Sírio. 43 Continental, 47 Sírio. Tedinho, jogada bonita, esperta, hein? Ficou viva a bola. Lateral, bola sírio. Fundo. Estou sentindo aí uma cotovelada, o Carlinhos. Número 15 do Continental que você vê aí, agachado. Fábio. Bem marcado ali pelo Marcelo. Virou o jogo. Está difícil, hein? Está bem o Continental. Olha o Marcelinho aí. Marcelinho entrou na faculdade, raspou aquela cabeleira terrível que ele estava. Dois pontos mais para o Continental, pontos do Alexandre. Mais um jogador está caído na quadra, o número 13, Fernando do Continental. Fora do lance, ele sentiu ali uma dor, uma toção qualquer na mão esquerda e está caindo aí. Você está vendo aí o cronômetro parado em 22 segundos. Isso porque antigamente, num toque de bola como esse, ele seria zerado e voltaria aos 30. Agora não. Ele continua a partir do momento que a bola é tocada pelo adversário. Não valeu nada disso aí. É lateral bola para o time do Continental que está jogando com o Marcelinho, faltando um minuto para o encerramento deste primeiro tempo. 45 Continental, 47 Cílio. Dois pontos apenas a vantagem do time amarelo. Ou a desvantagem do time amarelo, né? É o Continental. E podendo empatar aí, ó. Recebendo a falta, o número 11, Antônio Carlos. Falta cometida também pelo 11 do Cílio, o Caião. Técnica. Técnica contra o Ciero. O Cílio com esse cabelo de fogo dele aí, embora em fogo em quantidade, a cabeça é muito quente. Reclamou pelo apoiar. Pois não, Mortário. Lembrar agora que as técnicas de banco não eram, não eram, serão dois arremessos, não como antigamente, que eram apenas um. Era apenas um, agora são dois e a posse de bola para a lateral. Que teoricamente, em termos da mudança régua, a equipe que se beneficia de uma falta de água poderá fazer até seis pontos. No caso, meteu o exercício livre, converteu a bola de três, ainda sofreu um fall, né? É verdade. Aliás, Cláudio, no total foram quantas as alterações no basquete? Bem, foram enormes. As mudanças de ordem técnica, de posicionamento, uma série de detalhes aí que, na verdade, são detalhes que muitas vezes até não acontecem em partida. Mas as mudanças foram... Foi a mudança mais radical que o basquete sofreu nesses últimos anos. Todas as mudanças que houveram, essa foi a mais radical de todas. Trinta segundos para o final do primeiro tempo. Quarenta e seis continental, quarenta e sete. Sírio continental passando à frente. Olha aí, ó. Quarenta e oito agora. Tedinho no contra-ataque. Muita gente pedindo a bola. Olha o toque do Carlinhos. Mas ainda é do Sírio a bola. Natan no lateral. Fabinho. Pesa o jump. No rebote continental. Marcelinho, olhou o tempo. Vai gastar e tentar o chute de longa distância para tentar três pontos. E abrir com isso quatro de vantagem. Olha aí, ó. Já entrou dentro da zona com os três pontos. Não valeu. Arremesso simples e termina o primeiro tempo com quarenta e oito, quarenta e nove, né? Cinquenta, cinquenta para o time do continental. O Gonçalves agora ficou na indecisão ali no placar. Quarenta e sete para o time do Sírio. Bola subindo e começando o segundo tempo de continental e Sírio. Continental terminou o primeiro tempo ganhando. Cinquenta, quarenta e sete. Mas o Sírio já chega aos quarenta e nove. Olha o Marcelinho. Tentou ali os dois pontos com o Alexandre, mas o Arfini, o árbitro número dois, já apanhava ali uma falta. E o continental tem o lateral bola. Dezenove e trinta para o encerramento do jogo agora. Dois mais para o Sírio através do canhão. Antônio Carlos de longe. Passe logo para o Natan. Tentou o gancho. Ficou difícil o Natan brigando ainda. Ganhou o bolo o Carlinhos. Marcelinho. Deu falta no Tedinho. Está certo o Arfini. Chegou o Alexandre. Boa jogada do continental conseguindo mais dois pontos através do Carlinhos. Marcelinho. É sexta lá, é sexta aqui. Não dá para falar nada, né, Bortari? É um jogo muito difícil para se fazer uma análise mais profunda. O que você pode dizer é que são duas equipes e que qualquer uma, qualquer instante pode definir o jogo. É, basicamente, aqui uma equipe está jogando sempre no erro da outra, né. O continental tinha uma vantagem no segundo tempo. Perdeu essa vantagem nos erros de ataque. O Sírio, uma excelente equipe, se aproveita esse erro. Então, é, é um jogo que vai ser decidido exatamente na equipe que erra menos, né. Erros técnicos de passe de bola, de precipitação, de ataque. E o número que me está impressionando é o número excessivo de faltas. Para um jogo como esse, realmente o número de faltas é muito grande. Muito bem, quando entra o Wilson, número 10, no lugar do Tedinho, 9. Agora o Sírio sofre uma perda importante, que é o Ted, que tem a responsabilidade de dar o ritmo à equipe do Sírio. O jogador que fez a sua quarta foto, faltando ainda 18 minutos. O outro jogador que deve pender ou deve dificultar muito a ação de ataque da equipe do Sírio. É verdade, o Tedinho vinha dando muita velocidade e armando com precisão o time do aeroporto. É o Continental. Mauro. Mauro do Wilson. É, muito movimento por aqui. Um jogo realmente muito movimentado. Mais um ponto para o Continental. Carlinhos continua no arremesso. Mais um. 88, Continental, 76, Sírio. Caião, no giro, dois pontos mais, 78, Sírio, 88, Continental. Passe rápido o Marcelinho. Soltou para conferir dois mais o Fernando. Tedinho. Entra o Caião. Falta. Falta. Todo mundo atravessando a quadra. O telespectador está perguntando, né? Bom, precisa vir para o lar de cá, que agora baixou também o limite de faltas, né, Cláudio? Chegam a ser mais oito coletivas e sim sete. Exatamente. O bônus caiu para sete. E aquilo que eu falei antes, agora se esse jogador cometesse o erro, a bola estaria automaticamente de novo. Como ele meteu primeiro, ele tem a oportunidade de mais um chute. Bom detalhe, né? Se dá um aro ali, ele pode até tentar os dois pontos. Claro, a bola está perfeitamente em jogo. Antigamente o jogador teria um novo lance. Terceira opção. Dois mais, Brossilho, aí o Catarina. Cinco e cinquenta e dois para o encerramento. Noventa e dois continental, oitenta esporte e clube-se. É a decisão do Paulista Juvenil. Torreio Paulista Juvenil preparatório de basquete masculino. O que você está vendo aqui pela RTC. E aí o Catarina ganhando. Abriu rápido com o Tedinho. Tentou a fita, pediu duas saídas o Marcelinho. Mas ganhou a posse de bola ao continental que sai jogando com o Antônio Carlos. Lá pela ala esquerda. Boa infiltração, solta o beijo. Não vale mais nada. Nesse caso, agora que o jogador está em direção a sexta, ele chuta os dois lances de qualquer maneira. Mesmo errando o primeiro, tem a oportunidade de segunda remédia. Antônio Carlos soltando a primeira e caindo. Está caindo tudo do continental também. E caiu mais uma do Antônio Carlos. 94 agora. Tedinho. Catarina. Tentando os três pontos. Marcelinho. Bonito gancho. Fernando dois mais. Vai para 96 o continental contra 80 do Sírio. Catarina. Bem marcado. Vem o Natan. Dois pontos mais Sírio que vai a 82 agora. Alta. Carlinhos aproveitando bem 97 Continental, 82 Sírio 4 e 15 para o encerramento Tedinho, Catarina agora Lentamente o Sírio vai em direção A sexta do Continental e faz dois pontos mais com o Natan Está desqualificado do jogo o Alexandre, número 7 Marcelinho aproveitou bem o corta-luz do Carlinhos Olha o Marcelo Fernando Souza Eduardo, que perdeu a bola para o Catarina Fez o passe rápido, mas acabou ganhando a falta Catarina, 85 Sírio Sírio 86, 97 Continental Passe longo, forte Mortar é grande a vantagem do Continental, mas é um momento perigoso do jogo Se continuar errando pastas como este, arremesso, pode se complicar Exatamente, o jogo define-se agora para a equipe que erram mesmo Entrou na fase crítica da partida, agora o Continental perdeu um excelente jogador, que é o Alexandre E agora as coisas realmente podem se complicar Vamos ver agora a equipe que souber usar melhor esse fim de jogo, principalmente na Nas faltas de 1 a 1, Sírio poderia parar o time do Continental e obrigar o Continental aos casos desse jogo Correr contra o Flamengo Vamos ver o que as equipes têm como dinâmica de jogo a partir de agora É uma vantagem que já foi de 15 pontos, agora de apenas 9, subiu para 11 Favorável ao Continental Parque Clube 3 e 10 para o encerramento do jogo Tedinho Já Eduardo brigou, mas o Tedinho recuperou para o Sírio Catarina fazendo giro Está difícil Não quer cair de jeito nenhum Falta Falta de ataque do Júnior Caiu a primeira do Carlinhos E a segunda também no momento que o Continental chega a 101 contra 88 do Sírio Carlinhos fez o centésimo ponto do jogo Estourando o placar, olha o Tedinho de longe na confiança do Bico Natan tentando o gancho Catarina brigando Tapinha foi do Antônio Carlos E de longe 2 pontos Mais um Jogador Elson Número 8 do Sírio 2 e 27 para o encerramento Marcelinho Fazendo a pinta Ficou difícil Tomou a falta 11 pontos A vantagem do Continental E segunda Sábado ao meio dia Pela RTC 35 minutos Com muito esporte Basquete, vôlei, futebol Tênis, natação, automobilismo De segunda a sábado ao meio dia Pela RTC É hora de esporte E ao vivo Todas as segundas 10 da noite Esporte Opinião Você participa Faz perguntas pelo telefone E concorre a muitos prêmios no final Mas o problema Que você já aprendeu a gostar É o Esporte Opinião Ao vivo Todas as segundas 10 da noite Carlinhos soltando Zé Eduardo na briga Tedinho 2 e 8 Para o encerramento Elson Zé Eduardo pegou bem o rebote Marcelo gastando tempo 1 e 52 Para o encerramento Continental Pertinho do título Deste preparação De basquete juvenil E aí Mortari É parece que o Sírio Teria que usar os falsos Agora obrigar A equipe do Continental A chutar lance livre Nas bolas embaixo Exatamente Ele jogando no erro De primeiro lance livre Para o Sírio Ter a aposta de bola E o ataque Que é uma oportunidade Que a lei nova Agora faculta isso A equipe É uma tática Uma tática Que poderia ser usada Pelo Sírio Soltou bem o Carlinhos 104 Continental 90 Sírio Nelson Tedinho de longe Tentando os três Tem que diminuir Ele consegue O jogador Tedinho Leva o Sírio 93 contra 104 do Continental Marcelinho Esse ali é brigando Bola presa Bola sendo alçada Meio da quadra Tapinha do Elson Para fora do Continental 1h20 para o encerramento Esporte e visão Todos os domingos 3h da tarde Pela RTC E a noite tem mais A partir das 22h 10h da noite O domingo esportivo Os gols da rodada Muito futebol E outras atrações Domingo esportivo 10h da noite Aqui pela RTC A imagem de São Paulo Toda terça 9h da noite O mundo da literatura nacional Marcelo Paiva E os principais lançamentos Em verso e prosa Leitura livre Encerramento 104 do Continental 95 do Sírio Falta do Elson Mais uma vez Lateral Continental Se gastar os 30 Termina o jogo Elson tocando a bola 32 segundos Para o encerramento Da partida 104 do Continental Parque Clube 97 esporte Clube Sírio Pediu uma falta ali Fora do lance Continental Arbitragem Mandou seguir Aí o Catarina 25 segundos Para o encerramento Abriu Boa defesa do Carlinhos Tocando a bola Para o fundo Sete pontos Torneio 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 preparação de basquete juvenil 4 segundos Bico 1 Termina o jogo No Paineiras do Morumbi Continental Parque Clube Campeão do torneio Preparação de basquete juvenil 104 do Continental 100 esporte Clube Sírio Valeu né Mortari Foi realmente Uma grande partida Fica evidente Que com a mudança De realidade A partida Realmente Fica muito mais difícil De ser definida Nós sentimos Que os 53 segundos Teoricamente A partida Estava definida E o Sírio Ainda foi buscar Ainda foi buscar